Ora bem, eu nasci aqui na Quinta de Bolsa Júri, era o quinto de seis irmãos, do quarto proprietário da Quinta. A Quinta teve, como sabem, a primeira descendecedora da Baleira, a segunda o Arão da Glória, a terceira foi José Leite, e a quarta foi os meus pais. Eu nasci, portanto, aqui, em 25, e, portanto, fiz aqui a minha vida toda, aqui bem fica, mas andei, tirei a gestão primária no Instituto Zidane, uma casa que foi uma pena ter deixado para ir abaixo, que era o Palácio da Feiteira. Depois, pronto, fiz o gestão primária, fui interno para um colégio, mas, é claro, vinha sempre aqui, bem entendido. Em que colégio é que teve? Estive num modelo. E era interno, um colégio modelo? Sim, tinha internos, internos. Já ficava no mesmo sítio onde é agora, na altura? Sim, 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 sim. O João Soares comprou aqui, fiz um colégio. Depois, estive na Valsacina, foi a terceira, quarta e quinta, e depois fui para Pedro Mouros, para o Alisson Pedro Mouros, onde fiz o sexto e sétimo ano. Depois fui para a Trópica. Fui para a academia, pronto, e tirei curso de galeria. Recoando um pouco até... Como? Recoando um pouco também aqui à relação com a Quinta das Campainhas, tinha outro nome, além deste nome? Tinha, tinha vários nomes. Por exemplo, se consultar uma carta militar, vem lá, Quinta do Barão da Glória, mas, geralmente, vem também Quinta das Campainhas, a Quinta do Bolsa e Jura, que não vinha muito. Vinha... Esta coisa do Bolsa e Jura só começou a ser, penso eu, a ser divulgada pelo aquele... Pelo arquiteto. Vitor Reis, que era da Câmara Municipal, assessor da Cultura. Estava na porta... A Bolsa e Jura, embora as coisas fossem góticas, não é? Sim. Então, mas, quando nasceu, os seus pais já viviam aqui? Já viviam aqui há muito tempo ou sempre viveram aqui? Quem? Os seus pais? Não, minha mãe é que vivia aqui sempre. E depois, quando casaram, então o teu pai ia viver... Não, ficaram sempre aqui. Aqui também deu-se, quando a minha mãe morreu, em 1 de maio de 1961, em 1971. Nós, na altura, éramos cinco vivos, o meu irmão Mano já tinha morrido. E como é que foi passar a tua infância, assim, num espaço como este? E como é que era a estrada de Benfica nessa altura? Para a rua era a calçada, a basalto, e vinha um elétrico, de vez em quando. E vinha um automóvel lá vai eu. A estrada de Benfica foi muito comprida. Chegou a começar na estrada da circulação nova, que passava junto ao palácio onde está hoje o Quartal Federal e até às portas de Benfica. Era complicado para as pessoas a andar. A junta de freguesia de Benfica, que ainda não havia sombrios, era ao lado da casa do Vesconde da Sérgio Baiana e que depois, recentemente, era um restaurante, que era o Beirão, que tinha vantagem por trás de ter um parque e, é claro, acabou. Eu quero estar lá um prédio e fomos outros. Quem eram os seus vizinhos aqui? Não tinha, praticamente não tinha vizinhos. Porque é mal. Não havia grande convivência aqui debaixo? Não, não, não. É que passava muito tempo dentro da Quinta. Como é que era o vosso dia-a-dia? Como é que era um primeiro... Como é que era um... Hoje uma criancinha tem o ensino básico, o primeiro... Aquele... Pré-primária. Pré-primária, tem isto aí. Não tinha nada. Abri uma porta e eu ia para estar. Quando fui para a primária, pronto, apanhava aqui um elétrico, alocado pela escola, e deixávamos lá na Avenida, na Grão Rocha, que era mais perto. Depois vinha no elétrico outra vez, pronto. Não vinha a brincar cá para fora. Não estava habituado, mas iam tipos a brincar lá para ver. A Quinta eram seis hectares, em que meio hectare, cerca de meio hectare, onde estava uma mina de água. Porque havia aqui um lago, em que se andava de banco, com pontos subadiças. Isto era uma Quinta, essencialmente, uma Quinta de Recreio. Mas era grande mais como uma Quinta de Recreio. Tinha uma parte agrícola. Havia ali uma abégua muito boa. Não sei se ainda lá está. Pensei em fotografias, em que estão lá dois bois a puxar, a lavrar o terreno. O que é hoje vale os ruins, chamamos de assim. Havia um caseiro que tomava conta daquilo? Sim, e os homens que trabalhavam. Iam para a casa da Malta, havia lá uma espécie. Entra lá muitas vezes. A casa da Malta, pronto. Isto tinha que ter pelo menos dez, doze. Em casa e no jardim e na Quinta. E dentro de casa quais é que eram as diferentes tarefas que eu uso? O que eu tenho ideia era sempre a criada de fora e a criada dentro. E a cozinheira. Como é que era a ocupação do espaço? Quais é que eram as divisões que vocês utilizavam no diário? Manteve-se a organização sempre ou foram alterando a utilização do espaço? Não. Ora bem, a ideia que eu tenho é que, inicialmente, a decoração era muito pobre. E, entretanto, o gelete que foi sobrinho do Barão e herdou ele e a irmã, eles, antes de ir para cá, a casa de inverno, na altura, era uma casa do Quarteirão Cadaval. Havia ali no Rocio um Quarteirão Cadaval. A calçada do Duque é do Duque Cadaval. Praticamente isso foi para a festa, a estação do Rocio, e em frente ficava o Leão de Ouro. Sim. De maneira que penso, nessa casa que era do Cadaval, era um primeiro andar, com oito janelas, oito vãos, um primeiro e segundo andar. Aquilo foi uma casa que o Barão da Glória alugou. Depois, cedeu o segundo andar ao irmão, também veio para cá, que era também Barão. Entretanto, ele foi para o Porto e o gelete foi para o segundo andar. E isso era mesmo em frente, era a esquina do Leão de Ouro. Formou-se o livro de Leão, como sabe. Aliás, no Largo, que na altura chamava-se Larca Mais, é hoje o Dom João da Cana, havia aquele café. Havia o café suíço, e havia o outro que era da... Espeço-me, não. Um dos cafés muito importantes. O professor Iniga, os letrados, os poetas, os escritores, e também os pintores. De maneira que ele começou a ir falando com pintores, por exemplo, aquela família, o Bernal Pinheiro, estavam lá dois, o Rafael e o Comban. De maneira que, quando ele herdou, quando o Barão morreu em 76, ele teve logo duas chatices. Uma foi terem que adenar a casa para se fazer a estação. As datas conhecidas, não é? Para se fazer a estação do Recife. A rua chamava-se a Rua do Príncipe, e depois ficou a chamar-se a Rua Primazeu. Porque ele ligava para, ao menos, os restauradores. Para a praça dos restauradores. De maneira que houve um problema, porque a mãe do Sr. Zé Leite era viúva, e não era viúva de Barão. Não, não, eu quero... quer dizer... Não iria para a minimização. Ali foi logo mais chatice. O Sr. Zé Leite era um tipo exageradamente delicado. Por exemplo, a um pintor, a que a casa tinha imensas telas nas paredes, no teto, chegava ao ponto de pedir, mandar a carruagem, a carruagem, pedir-me um carro, para ir buscar o pintor para fazer a análise da coisa. De maneira que a casa era um museu, sem dúvida. Tinha duas coisas extraordinárias. Uma, eu não gostava muito, mas enfim... Era o conjunto da casa de jantar. Com aquele lavabo. Sim. O lavabo do Rafael. E depois a casa de jantar, que era dos irmãos. Cada um era o... Continuava com cerâmica do Rafael, com pintura do... O colombão. O colombão. O colombão. E depois para a irmã, também com pintura, flores no teto, literais, etc. Este conjunto. E depois tinha ligação ao pavilhão, onde estão as suas mapas. Sim, bem sim. O pavilhão. Mas tinha uma sala muito bonita, que era a sala de música. O teto extraordinário indo à estátua, com motivos referentes à música. E para mim era a sala melhor, que eu gostava mais, não é? Que eu gostava mais. A sala dourada, não servia para nada. Não. Estas três salas... A casa de jantar era diária, não é? Mas estas três salas, não. Estavam fechadas de um quarto tempo? Estavam fechadas. Estavam fechadas. Sim. Uma visita, um jantar. Também não havia assim muitos jantares, mas casamentos, batizantes, telórios… Bailos já não se faziam, não é? Fazia-se. E não usavam essa sala para... Não, as minhas irmãs, eu tinha três irmãs mais velhas, faziam os bairros. Bairros no Parnaval. E os quartos ficavam lá em cima? Os quartos. Os vossos quartos eram lá em cima? Os quartos? Ou não? Sim, 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 sim. Isso foi variando. E depois havia os cortes criados, mas que eram poucos. Era uma, ou seja, viria-se a seco, agrandia, mas era diferente, era completamente diferente, mesmo cá fora era completamente diferente. Claro, claro, a vida aqui fora era muito diferente. Você frequentava alguns locais aqui em volta ou não? Depois já mais crescido? Não, praticamente não. O meu irmão aqui ia muito para aqueles bailes. E aqui com as pessoas daqui do bairro, Grandela, havia uma relação? A minha mãe tinha. E quando se vendeu o palácio, como é que foi essa decisão? O palácio foi tudo em conjunto. Tudo, sim, o terreno e o palácio. Como é que foi para vocês, para a família, essa decisão? Para mim foi muito boa. Porque, vou dizer, quando a minha mãe morreu, foi em 1 de maio de 1965, 75, 74, 75, 75, 75, 74. 74? Ou 5? Não. Não, espera aí, espera aí, eu quando estive em Angola, para onde vim cá, 71. 71. 71. Antes do 25 também. Sim. Eu, quando vim cá, a minha mãe teve-me de mal, a minha mãe mandou-me um telegrama e eu consegui ter uma boleia num avião em que serviu para o Marcelo de Itano. Eu vim ao meu avião, assisti aos outros eventos e eu tive que ir acabar a comissão. Foi uma maravilha porque a casa passou a estar vazio e eu não assisti a isso porque estava em Angola. Portanto, isto foi em 69. Ele morreu em 69. Depois, quando se vendeu a Quinta, eu também tive outra felicidade nesse aspecto. É que não vi, não assisti à saída da família da Quinta. Porque estava em Moçambique, não é? Praticamente, hoje, já foi em 71, 72. Portanto, acho que são dois momentos traumáticos, mas que eu tive a sorte de não assistir diretamente, não. Mas, portanto, vocês viviam o vosso dia-a-dia aqui na Quinta, ou frequentavam a outra casa do... Do historiador, não. Foi vendida na terra. Na terra. Não sei se tem mais coisas que nós não tínhamos de vontade, que queira acrescentar... Não. Hoje, para os dias de hoje, era uma dividência complicada. E era... Nos dias de hoje, hoje, era complicado. Pois, por exemplo, quando foi 25 de Rio, a Quinta já era dos maristas. Eles viram-se atrapalhados. Tiveram que chamar uma série de maristas para ocupar a Quinta. Porque se não me ocupavam a Quinta. Eu lembro-me perfeitamente de passarem aqui. Passarem... Eu morava... Eu morava um bocadinho mais por lá. Uma manifestação contra a necessidade católica. Católica. Rádio Renascença, assim, uma coisa que ficava ali ao pé da... Agora aquilo deixava-nos a perceber tudo. E era... Milhares e milhares nos atores. Aquela gente, se quisesse, era só por... Eu, por exemplo, eu... Eu não tinha chave. E saltava o... Aqui, o muro. O muro, sim. Punha, é bom. Punha o pé numa dobra que estava lá. Isso. E pronto. Isso. Mas não chegou a ser ocupado. Como? Não. Não chegou a ser ocupado. Eles mandavam vir uns cenouristas. E eles começavam... E andava tudo a magosta, não é? Foi matado. Se calhar tinham 20 ou 30 e juntavam-nos. Acompanhavam aquela coisa, não sei. Se fôsse uma... Se nós estivéssemos lá ainda, desistiria de ocupá-vão aqui. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Por certeza que ficaram imensas coisas por falar, mas... Ah, sim, sim, sim. Sim. Há coisas que não me posso dizer por mau um tempo. Opa... O que é isso?